E olha, ontem à noite alunos da Univali protestaram pedindo mais segurança na universidade e também ao redor do campus. Depois de assaltos e até de um arrastão, autoridades irresponsáveis pela instituição conversaram aí para definir ações e tentar inibir a marginalidade. Nesta semana um adolescente de 17 anos foi apreendido depois de roubar os estudantes. Vamos ver. Estudantes da Univali fizeram um protesto pelos corredores da instituição na noite desta quinta-feira. Com cartazes, eles pediam mais segurança no campus. A manifestação foi organizada pela internet. No início da tarde, autoridades da segurança pública de Itajaí e responsáveis da universidade, em reunião fechada, definiram ações para tentar inibir assaltos e furtos nos arredores da Univali. Nós nos sentimos responsáveis como instituição de educação que somos para que todos os nossos alunos e todos os nossos professores, os nossos funcionários se sintam absolutamente seguros. E como nós estamos tendo problemas de segurança pública, a Univali se colocou parceira dos órgãos de segurança pública para que a gente pudesse, quem sabe, juntos, ampliarmos as medidas e minimizarmos esses fatos que têm acontecido no nosso bairro, na nossa comunidade. Só neste ano, a Polícia Militar de Itajaí prendeu em flagrante 101 pessoas no entorno da universidade. Isso mostra que a Polícia Militar vem atuando. Só que essa sensação de impunidade por parte dos criminosos, que tem se tornado muito complicado, esbarrando nessa situação da falta de CASEP, esbarrando na situação dos problemas da nossa legislação, e isso tem se tornado extremamente complicado para a atuação da Polícia Militar no tocante à segurança pública. Ninguém está se sentindo seguro aqui dentro da universidade, porque o índice de assalto está sendo semanal. Manhã, tarde, noite, qualquer horário está tendo assalto. A gente sempre guarda o celular, até na roupa, assim, e na mochila, mas a gente fica temeroso. Tem se gerado um conflito bem grande quanto a essa questão da segurança ao redor do campus, algumas falas até dentro do campus. A gente tem trabalhado para levar a voz do estudante aqui para a instituição e para fora também. Na quarta-feira, cinco alunos tiveram os aparelhos de telefone roubados por dois homens. Um deles, menor de idade, foi apreendido em flagrante. No início do mês, um homem armado teria feito disparos em frente a um dos acessos da universidade. A Univale chegou a emitir uma nota oficial afirmando que a situação vivida ao redor...